Olá pessoal, saludações, bem-vindos a mais uma vídeo aula. Nessa vídeo aula vou estar falando um pouco sobre hierarquia. Eu vou falar de um modo mais prático para poder ter melhor assimilação, ok? Vamos vir aqui no ícone onde está a criação de objetos e vamos clicar aqui e criar uma esfera. Pronto, a esfera está aqui no viewport. Vocês podem perceber que a esfera, quando estamos trabalhando ela ou qualquer outro objeto, aparece um contorno amarelo, dizendo que é o objeto que estamos trabalhando. E vamos clicar para criar mais um outro objeto. Podemos criar um cubo, tá? Vamos diminuir um pouquinho o cubo, para ter uma noção um pouquinho mais fácil. E vamos deixá-lo posicionado aqui. Mais para cá um pouquinho. Vocês podem ver que também tem um contorno amarelo e esse não. Então, significa que o cubo é o objeto que estamos trabalhando. Se eu quiser a esfera, eu clico aqui e o contorno amarelo se transfere para a esfera. Como é que podemos fazer, então, para que um seja dependente do outro, certo? Ou seja, a relação pai-filho. É simples, eu quero, por exemplo, que o cubo seja filho da esfera. Como é que podemos fazer? Clica com o botão esquerdo do mouse em cima do cubo e arrasta em direção à esfera. Vocês podem ver que a seta vai apresentar um direcionamento para baixo e você solta. Pronto, vocês podem ver que não estão mais na mesma raiz e que o cubo está dependente da esfera. Mas será que os dois possuem funções diferentes agora? Ou seja, um depende do outro ou são independentes? Vamos ver. O cubo não possui nada que seja dependente. Então, você pode estar movimentando a ele à vontade, sem que haja interferência da esfera. Porém, a esfera, vocês podem perceber, que ela tem como o cubo o seu filho. Então, se eu quiser movimentar a esfera, estarei movimentando o cubo junto. Esse tipo de hierarquia, iremos ver muito nos nossos projetos, onde iremos construir várias cenas, várias animações, em que um depende do outro. Então, é muito importante nós termos esse conhecimento de hierarquia. Vamos, por exemplo, criar mais um objeto. Podemos criar aqui, ou uma dica bem legal, bem interessante. Você pode estar clicando CTRL e puxando para cá, arrastando, para criar um outro cubo. Certo? Então, vamos criar um objeto um pouquinho diferente, sem seu cubo. Vamos criar, por exemplo, vamos ver aqui, um cilindro. Você empurra o cilindro para cá. Diminuir um pouquinho. Beleza. Aqui. E vamos querer agora, que o cilindro seja também filho da esfera. Você faz o mesmo processo, segura com o mouse, arrasta para a esfera e pronto. Então, a esfera tem o cilindro e o cubo dependentes dela. Vocês podem perceber que você vai movimentar a esfera e o cubo e o cilindro serão movimentados. E se eu quiser, por exemplo, fazer uma coisa diferente, que seja do cilindro. Vamos ver. Vamos voltar aqui a posição. Vou apagar aqui o cilindro e vou criá-lo novamente, para ficar um pouco mais fácil. Pronto. Cliquei aqui. Diminui um pouco o tamanho, só para ficar uma melhor visualização. E vamos colocar o cilindro como o filho do cubo. Pronto. Vocês podem ver que o cilindro vai ter uma independência, sem depender do cubo. Porém, se eu mexer o cubo, o cilindro vem junto. E se eu mexer a esfera, os dois vem junto. Ou seja, um é filho do outro. Certo? Então, cada um tem uma dependência. O cilindro do cubo e o cubo da esfera. Isso é muito importante na confecção de cenas, de objetos, de construir um braço que possa se movimentar em relação ao corpo, como iremos ver mais para frente. Isso é uma hierarquia. Na próxima aula, vou dar um exemplo um pouquinho mais complexo de hierarquia, para vocês terem uma noção bem mais prática, uma visão bem mais interessante sobre esse processo. Por essa aula é só. Até a próxima.